Então, se ele estiver demorando demais para compreender, ele é obrigado a reencarnações expiatórias para que ele possa sofrer, porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, aí Deus impõe encarnações bastante complicadas para essa alma, quando ela não faz por onde de fazer uma escolha acertada para ela. Então, é imposto, mas quase sempre no nosso nível de evolução, nesse nível que nos encontramos, nós sempre escolhemos as provas que estamos passando nesse mundo, auxiliados pelos espíritos, e escolhemos aquelas que melhor podem nos dar condições de resgatar o nosso passado, já que nos arrependemos das ações que cometemos dentro do erro. O arrependimento, por si só, ele não redime. O arrependimento, por si só, não redime. Seria muito fácil, né? Hoje, eu estava vendo à tarde o último capítulo daquela novelinha da tarde, não é? Sim, a moça. E o coronel Ferreira, nos seus últimos momentos aqui na Terra, perguntou ao Frei José, que era aquele Frei bondoso, que ele inclusive botou ele lá no tronco para ser escoteado também, se Deus perdoava, se ele tinha o direito dele se arrepender. Ele disse que sim, claro, mas ao contrário, né? De filosofias que acham que basta aquele arrependimento ali para estar salvo, é o primeiro passo. Ele reconheceu o seu erro, é bom que reconheça antes, ótimo, porque vai passar para a dimensão dos espíritos com menos problemas. Vai entrar menos perturbado na dimensão dos espíritos, né? Mas aquilo ali não bastou, quer dizer, aquele senhor teria que reencarnar e vir aqui para a Terra novamente, pagar tudo o que ele fez, resgatar tudo o que ele fez, porque era muito fácil, né? A gente faz e acontece como ele, aquele personagem, fez e aconteceu, e prejudicou, matou, explorou, fez tudo o que tinha para fazer de errado. Aí no finalzinho da sua vida, se arrepende, aí Deus o liberta. Ora, que maravilha, né? Que beleza, que incentivo teríamos para ter uma vida digna, uma vida de obediência à lei? Nenhum. Eu faço o que eu bem entendo, porque no final, quando eu chegar lá, eu me arrependo, fica tudo bem. Só que não é assim, né? Essa bendita doutrina espírita vem nos elucidar que não é bem assim. O arrependimento, por si só, não redime. É de fundamental importância que o mal seja reparado. Lógico, né? Eu pego, eu bebo bastante, pego meu carro, saio igual uma louca, invado a casa de alguém, derrubo o muro, paredes. Aí eu fico depois boa, né? Fico lúcida, vejo o estrago que fiz, aí me ajoelho aos pés do dono da casa, pedindo perdão que eu estou arrependido. Ele, perdoa, que bom que você se arrependeu, agora conserta meu muro, conserta a parede, bota tudo direitinho como estava. Não é? É, senão não tem valor. O que adianta eu me arrepender? Eu exploro, maltrato, faço uma desgraça qualquer e me arrependo. E a pobre da criatura lá vai ficar com tudo, toda despesa, com todo prejuízo? Não é justo, né? De jeito nenhum. Então é de fundamental importância que o mal seja reparado através de profundas transformações de comportamento. Porque arrepender-se da boca para fora não resolve. Eu me arrependo hoje, fiz uma coisa que eu não devia fazer, falei o que não devia, me arrependo amanhã, estou eu lá com a língua comprida de novo, falando as mesmas besteiras, fazendo as mesmas bobagens. O que adianta isso? Então são profundas transformações de comportamento. Eu tenho que colocar em prática esse arrependimento e não fazer de novo. Há caminho de grandiosas realizações. Então é necessário arrependimento sincero, conscientização dos próprios enganos, disposição, disposição, isso é importante, disposição a uma guinada existencial, modificando seus rumos. Senão não adianta. Não adianta eu me arrepender, mas não está tão certa, não ser um arrependimento tão sincero, e vem alguém me orientar, me aconselhar a fazer mudanças, a dar uma guinada na minha vida. Então não basta isso, eu posso até aceitar, mas eu tenho que ter disposição para isso. Eu tenho que ter disposição para fazer essa reforma. Se eu não tiver disposição, não vai acontecer nada, porque a vontade é a alavanca da alma. Sem a vontade, a gente não realiza absolutamente nada. Podemos já, nesta vida, resgatar as nossas faltas. Isso que importa, porque aquele que reconhece, tenta resgatar, tenta resolver o problema, está lá no Evangelho, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Porque é menos problema que a gente carrega na nossa mochila. Essa mochila que nós vamos levar, essa malinha que nós vamos levar para a dimensão dos Espíritos, ela vai sendo arrumada desde que nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio. Porque no início, nós não somos guiados pelos instintos. A criança muito pequena, ela não tem ainda liberdade. Quando ela alcança lá o finzinho da terceira infância, que ela entra na adolescência e que o Espírito desabrocha para as realizações que ele vem ter aqui nesse mundo, aí sim, ali começa a sua liberdade de expressão, de pensar, de agir. Ali ele começa a arrumar a malinha dele para a dimensão dos Espíritos. E começa a fazer a bolsinha. E ali nós vamos colocando tudo. Porque nós vamos levar dessa terra aquilo que nós somos, o que nos tornamos, o que fizemos de certo, o que fizemos de errado. Porque os bens aqui vão ficar. Aqui vão ficar. Nós não vamos levar nada. Agora nós vamos levar a nossa ação, boa ou ruim. E vamos deixar o que no mundo? A nossa reputação. Temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar. Porque o que nós vamos deixar aqui para ser lembrados, cada vez que lembrarem da gente, aqui nessa terra, tem pessoas que nem lembradas são. Tem pessoas que as pessoas querem esquecer que viveram. E outras são lembradas, às vezes, não com ações muito dignas. E a gente tem que se preocupar muito com isso. Não é em ser bonzinho, só da boca para fora e ações só para o mundo ver, não. Porque isso não conta ponto para a gente, não. Deus não considera um arrependimento estéreo. Então, são aquelas pessoas que se arrependem para o mundo ver. Mas, no fundo, ela não se arrependeu do que ela fez. Ela não perdoou. Porque quase sempre quando a gente se arrepende de alguma coisa, é que a gente fez um mal para alguém. Aí se arrependeu. Mas a gente acaba encontrando uma justificativa para esse mal que a gente fez, porque, ah, fulano mereceu. Então, fulano mereceu. Esse problema não é nosso. A gente tem que manter a nossa ética, o nosso modo de vida. E a gente não pode agir de acordo com o que as pessoas ditam para a gente com as ações deles. Porque isso é falta de ética própria, de moralidade, daquele sentimento que a gente tem de obediência à lei. Então, por exemplo, vejamos uma pessoa que ela tem uma fortuna imensa e que foi até mesmo adquirida de maneira ilícita. Nem toda fortuna, mas algumas sim. Aí depois, quando ela está chegando nas vascas da morte lá, ela distribui. Até devolve para a pessoa. Grande coisa ela está fazendo. porque ela, durante o tempo que ela precisou de usar e que ela, às vezes, nem usou, ficou lá, porque tem aquele que é tão pão duro que realmente nem para ele ele utiliza. E depois ele dá. Sabe por que ele deu? Porque ele não podia levar. Porque senão não dava. Porque se ele tivesse intenção de doar, ele teria feito isso durante a vida dele. E, no entanto, não fez. Então, há algum mérito? Os Espíritos dizem que há. Tem até essa pergunta aqui no livro dos Espíritos. Eles dizem que há. Algum mérito nisso aí? Aqui, assim, porque depende da outra questão acima. Mas está assim. Não há nenhum mérito em se assegurar após a morte o emprego útil para os bens que deixamos? Eles dizem assim. Nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. mas o mal é aquele que dá ao morrer geralmente é mais egoísta do que o generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem o jeito o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Então, aquele que faz a caridade, aquele que faz mais a doação ele está recebendo aí duplamente porque ele está recebendo o mérito do sacrifício porque ele teve que se privar para poder também doar e ver ali presenciar a felicidade daquele que ele está auxiliando que ele está ajudando. O que das tiras dos teus próprios prazeres. e como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade ele guarda em vez de dar sob o pretexto das suas necessidades e das exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de doar porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves prazeres do homem. Deus submetendo a prova da fortuna tão escorregadia e perigosa para o seu futuro quis dar-lhe em compensação a aventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. Então tem mérito? Tem mas não como teria se nós pudéssemos ter o prazer de nos sacrificarmos um pouco pra ajudar o outro que é aí que está não considera estéreo se o arrependimento não for sincero. O mal não é reparado senão pelo bem. A reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Então não adianta nada o espírito não está fazendo grande coisa encarnado aqui se ele também não fere os seus interesses as suas conveniências pra poder ajudar alguém. Então é aquela questão eu não faço mal ajuda na medida do possível e essa medida do possível é que eu não me prive de nada que eu não seja incomodado que os meus interesses não sejam afetados. Então isso mostra segundo os espíritos que nós estamos ainda com egoísmo muito exacerbado. De que lhe serve humilhar-se diante de Deus se conserva o seu orgulho diante dos homens? é aquela questão do óbulo da viúva hoje mesmo eu estava vendo e lendo uma historinha que eu queria trazer uma historinha que eu trouxe que é interessante também ilustre essa questão do arrependimento uma criança chegou numa loja com um pouquinho de dinheiro que ela tinha que ela conseguiu juntar mas não tinha noção de preço e viu um cordão lindo verde de parecer esmeraldas e quis comprar para a irmã tchau